Fala molecada, geração gamer chegando com mais um episódio do Hugo Souza, o Neneca Reta final de campeonato brasileiro hoje termina e a gente tá a um ponto da zona do rebaixamento Pro time do Guarani e pro Neneca, só a vitória interessa aqui na arena neoquímica O Corinthians vem forte, mas a gente vai buscar o resultado Detona no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho Me siga no Instagram e comentem qual o seu hype aí pra chegada do Neneca no Bolonha Após o episódio de hoje e comentem também se vocês acreditam ou não Se a gente vai conseguir a permanência na Série A ou se vai ser mais uma frustração na carreira do Neneca Bora lá pro jogo então, autoriza o árbitro, tem bola rolando E olha só o erro de saída de bola do Guarani, o toque pro zagueiro, zagueirão maluco Deu no pé do Willian, ele toca na frente, Neneca na cara E espalma o nosso goleirão E vem bola por cima, Willian na cara do Neneca, defendeu de novo Hugo Souza, bola volta a ele, chapa é lá pra frente Aí o toque no Juliano, carimbou, bola desviada Nossa mano, o Neneca não pulou, por que véi? Eu tô apertando pra ele pular Aí o Paulinho toca no Júnior Moraes, vai chutar pro gol, Neneca Hugo Neneca, terceira grande defesa com 30 minutos de jogo Júnior Moraes, bola na frente, vai, vai Neneca com o pé direito Ele salva de novo o Guarani Que atuação, que início de vídeo, vai de novo Nenecão, embrasado o goleiro do Guarani Do Bolonha agora né E tem bola, tem mais uma, Neneca, espalma, defesa corta Eles bateram uma falta ali muito rápida cara Eu esperava que ia formar uma barreira O Renato Augusto, me parece, já tocou E já mandaram pro gol na sequência Tá acabando o jogo, o Corinthians segue no ataque Ataque total pra eles Olha o Willian, cavou a bola no Júnior Moraes Voltou pro Cantillo, vai chutar, não chuta Volta com o Piton O Willian de novo, o ataque do Guarani não funciona A defesa tá louca O Neneca vai segurando o placar Arranjaram uma bola ali Fechadinha, tirou a defesa Voltou no Paulinho, bateu o Hugo Souza Sensacional Merece replay O Neneca tá em outro patamar Hoje hein cara Tá em outro patamar, olha só a defesa No calcanhar do Paulinho Seria um golaço Mas o Neneca no puro reflexo Tirou ali E termina o jogo A melhor partida da carreira dele Até mais do que as que ele fez gol Que partidaço o Neneca fez hoje Segurando tudo que era possível E até o que não era possível Ele tava defendendo 11 finalizações do Corinthians 10 na direção do Neneca Inacreditável Guarani não finalizou Neneca nota 7,5 O craque do jogo Cara Que partidaça a gente fez E com essa partida O time dá uma respirada Sobe pra 15º Mas segue a 1 ponto Da zona do rebaixamento Aí ó Brinco de ouro da princesa Torcida do Bugri Não abandona O time vai até o fim Contra esse rebaixamento Pra permanecermos aí Mais uma temporada na Série A Jogo de agora é contra o Botafogo E cara Vamos chamar a responsa aí Pro Nenecão né A gente vai fazer uma partidaça de novo Finalmente o nosso time Atacando no episódio de hoje E essa é pra botar lá dentro De peixinho Mas o Cuesta afasta com o pé Bola no Diego Gonçalves Vai carimbar O Hugo Souza Faz o primeiro milagre da partida Tietê Tabelou com o Ericsson Ericsson Nenecão embrasado E a bola bateu na cara Do técnico Ou sei lá o que que tá ali mano Ah não É aqueles caras Que fazem a segurança Dos estádios E olha uma arquibancada Bola no alto Vai sobrando Cara Chega aí Manda no Neneca Boa Tiro de meta Ericsson 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 de novo Parou no paredão O Hugo Souza Spalma Que partida E a mano No episódio de hoje A gente já fez muito mais defesas Que vários outros aí Que já aconteceram Cara E o Patrick de Paula Não é bobo nem nada Olha de onde ele arriscou mano Soltou uma pedrada De muito Muito longe Hum Mas aí a nossa defesa Entrega pra soca O time entrega né Foi o lateral ali Que deu essa sopa Bola no Ericsson Bate em cima Volta a bomba Vai sobrar O Neneca tá ali E defesa afasta Ainda com o Botafogo Mano Que pressão é essa Patrick de Paula Protegeu Vai chutar pro gol Abriu o jogo Aí vem bola cruzada Vamos tentar evitar o escanteio Patrick de Paula Já cobra ele Levantou pra área Sobra pro Tietê Olha pra área Vamos lá defesa Pega o contra-ataque Se a gente encaixar um contra-ataque A gente soma três pontos Mas aí vem chute Indefensável agora Vitor Sá É gol do Botafogo 1x0 E faz a dancinha ali mano Neneca no ataque Tocando de letra Fazendo a passagem Olha o embrasado aí Vitor Cuesta Na marcação Neneca tentou Ui Toma Toma Que é de graça Cruzamento de Voleio Tentou o nosso 95 Quase Quase a primeira chance A primeira assistência Da carreira do Neneca E seria um ponto Precioso pra gente Mais uma grande partida Do Neneca Mais uma péssima Do ataque O Nicolas Careca Não tá entrando em campo E tá prejudicando Sem ele o time não joga Seguimos aí Torcendo pro esporte Não vencer jogo 2x2 contra a Polônia Amistosos da seleção Agora Brasil e Alemanha Mas cara É amistoso dessa temporada Na de 2022 A gente volta a jogar Porque a gente quer ir pra Copa 3x0 Pra cima da Alemanha O Neneca joga em off E tem média de 5.5 Em 6 jogos Pela seleção E de foras aí Mano Perdemos Ganhamos do Cuiabá Na 36ª O Neneca sentiu alguma coisa Ficou fora desse jogo Mas deu bom demais A gente vence E agora aumentamos Pra 3 pontos Mas seguimos aí O primeiro fora Da zona do rebaixamento Tá de sacanagem A gente tá no banco Novamente contra o Peixe Mas esse mano A gente vai ver o jogo em off Vão ficando aí de olho No jogo mano Até agora 0x0 27, 28 minutos De partida Talvez vai que o Neneca Entre em campo Mas é praticamente impossível Normalmente nunca se coloca Um jogador Um goleiro né Mas o Marcinho do Guarani Fez aos 46 Do primeiro tempo 1x0 Moleque Já estamos aí Na segunda etapa Segue 1x0 Maluco do céu É um resultado Que pode estar nos tirando De qualquer chance De rebaixamento Indo aí pra última rodada Tranquilos Vamos secar Vamos conseguir Torcer aí Pro time vencer Esse 1x0 Tá de ótimo tamanho E vai, vai, vai Vai moleque Nicolás Careca Faz Ele volta ao time Ele mete o segundo gol ali Olha só Jogada em velocidade Super aumentada Carecation De cabeça 2x0 Vai terminar o jogo O Guarani Que é o terceiro Mano O time tá jogando demais Mas hoje Da Belinha Ele é o Maxwell Bola no Nicolás Careca Voltou Giovanni Augusto Nicolás Careca Tenta o giro Aí não dá Mano Vai terminar o jogo Fim de papo Se o esporte não venceu A gente tá garantido Na Série A Pra ter emoção Até o fim Mano Vamos pra última rodada Aí Sem saber do resultado Do esporte A gente pode Tá no drama Ou pode Tá garantido Na Série A Mas vamos fazer O nosso papel Aqui Última rodada Do brasileiro A despedida Do Neneca Com a camisa Do Bugri Esse time Que mano Só fez a gente feliz Desde que chegamos aqui O Neneca Se tornou um grande goleiro Foi convocado Pra seleção Ganhou outras propostas E agora Vai se despedir Já tem um furacão Aí Bateu o Cirino Na rede É gol Do Atlético Paranaense Cobrança de falta Perfeita É o empate É o empate Do Bugri Olha onde Mandou essa bola Na gaveta E chapar Véi Chapou a bola Ali Malandro Gol do furacão Não tá dando Nem pra respirar Véi Ó Se liga Chute ali Que eles pegaram Novamente no meio Saíram jogando Marcelo Cirino Aí o camisa Nove E o Canóbio Bateu ali E estava Muito adiantado E bola pro Vitinho Neneca Véi Ai mano A gente quase Tocou nessa bola Mas é o terceiro Do furacão Cirino Tocou pro Vitinho Ele invade a área Toca ali pro meio Neneca Bola no desveio A gente teve muito Reflexo pra reagir A esse lance Cara que se dane A gente já tá perdendo mesmo Vamos lá pra tentar Fazer o nosso último gol Aí com a camisa do Guarani Último gol No futebol brasileiro Neneca Pede Domina Toca Na moral Tabelinha marota Mete calcanha Véi Ah calcanhar mano Ele sofre a falta Mas se meter Se o calcanhar Opa Clima fechou hein Capitão do Guarani Pontando o dedão Na cara ali Do cara que fez a falta Mas se ele ó Nesse lance Se ele já tivesse Metido o calcanhar O Neneca ia sair livre Pra fazer o segundo Do Guarani Vamos ver A cobrança de falta É mais perto Pode ser o nosso gol E o time ainda Ter chance Voltar pro jogo Voltamos pro jogo hein Numa jogada Que o Neneca Foi lá na frente Iniciou ela 3 a 2 Se o Sport estiver vencendo E a gente conseguir um empate Saímos do rebaixamento Eita cara a cara Vai mano Cara a cara Véi É gol Do Atlético Paranaense Julimar Jogo de muitos gols Neneca tomou 4 Na despedida Mas vamos lá Vamos pra frente Aparece aí o Neneca Oi Ih cara Quase deu ruim Mas deu bom Neneca Cara Tô contigo Rola essa pro pai E aí Nenecão Chegou Chapou pro gol Mandou ela por cima Quase o terceiro da temporada O quarto da carreira Aí cara Olha A gente pegou ela com a perna direita Mas saca Eu tinha que segurar um pouquinho menos Ia ter endereço Vai terminar Fim de papo O Neneca Agradece o apoio da torcida Olha o Neneca Aí já é o momento Que ele realmente se despede Já tem um contrato assinado com o Bolonha Agradece do fundo Do coração O apoio Secando agora hein Vamos lá Secando 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 Cadê o esporte Cara 2x0 No São Paulo Eita 2x0 Mas e o último jogo Último jogo Eles perderam No último Antes desse Mano A gente tá na Série A Por dois pontinhos De diferença Mantivemos aí Pelo menos o time A gente fez o nosso papel Pegando demais Contra o Botafogo E contra o Corinthians Justamente os dois pontos Que nos garantiram aí né cara E olha só A seleção não teve O Neneca no gol Teve o goleiro O Everton Do Palmeiras Normalmente Sempre é o cara Que fica lá na frente O time que é campeão Ou vice no máximo E tá aí o Arnold Sendo eleito O melhor jogador Do mundo E cara Mano Olha a lista Olha a lista Tem oferta aí Com o Bordô A gente tá A gente assinou O contrato com o Bolonha Mas estamos aguardando né A gente tem que esperar Abrir a janela A oferta do Bordô É de maior A grana né 9 milhões Mais Dinheiro aí Pro Neneca Porém um ano a menos De contrato Eu vou fazer o seguinte A gente já tá de contrato Planejado aqui Com o Bolonha Então mano Não vamos sair fora né Vamos seguir nos caras Se bora Pra próxima temporada O Neneca Acaba de atingir 80 de over Aí sim hein mano 23 anos de idade Ele ainda tem expectativa De evolução Não muita Mas a gente vai correr Atrás disso 17 jogos pelo Flamengo 41 pelo Guarani Com 3 gols marcados 6 gols 6 jogos aí Pela seleção brasileira Ceará Red Bull Chape Bahia Voltam Esporte América Bahia Atlético Goianiense São rebaixados Bora então mano Fazer nossa estreia Assinar um contrato Com o Bolonha Tá aí mano Já chegando na 20ª rodada Do campeonato italiano Temos um jogo Contra a Fiorentina Vamos saber Da situação do time Mas saca só A nova camisa Do Neneca Esse time parece O Milan né cara O escudo do Bolonha Você olhando de longe Provavelmente Eu vou deixar embaçado Ali no último vídeo Eu deixei né Vai ficar ruim Pra vocês Muita gente vai Achar que é o Milan Mas o Neneca É do Bolonha E tá ali ó Com o Caracation Assinando aquele contrato Olha a tatu maneira Do Neneca ali no braço E olhando as situações Do nosso time né A gente tava na 9ª rodada Quando vimos E assinamos o contrato Agora na 20ª O Bolonha Subiu um pouquinho Tá em 15º com 20º Mas ainda Muito ameaçado De rebaixamento Vamos fazer uma boa temporada Pra quem sabe No futuro Assinar com um grande time europeu Pra gente concluir aí De fato A redenção do Neneca Tamo junto E até a próxima